Música Tá tudo assado, eu vou levar esse remédio pra ele Fui por nós É galera, o Baianinho levando o remédio pra Gugu Falou que Gugu tá todo assado Matou muita bola ontem Vai ser a reação do Gugu, você vê Ontem você matou muita bola Matou muita bola e fiquei sabendo que você ficou todo assado Tá aqui meu filho, um remédio pra você Olha lá, eu gosto pra Gugu Presente do Baianinho de Mauá pro Gugu Vai lá se recuperar, viu, que nós quer ver mais jogo hoje Eu vou me recuperar direitinho Pra ver se eu bato uma bolinha na cabeça dos meninos Tá bom Mas vou deixar o recado aí, viu Não quero mexer daqui a esse homem aqui não Tem uns gatos, uns gatos por aí que eu quero pegar Seu João Paulo, esse brinquinho, vitinho Eu vou atrás dele primeiro, porque mexer daqui a esse homem não dá certo Tá aí o Baianinho e o Gugu assado Gugu assado Gugu sem medo, gente É, mas esses meninos novos, eles toda a vida falaram assim Que não queriam ir atrás de mim Mas depois que eles foram atrás dos outros Que eles pegam os outros, eles dizem Agora só sobrou você, Baianinho Aê galera, mais uma resenha aí, Baianinho de Mauá e Gugu Semerio Gugu, recebendo aí o hipoclose do Baianinho, meu bô Esse Baianinho aí é uma piada, né Mas é bonito Eu tava precisando, o cara me disse Que presente do carro pra mim Parece que ele até viu você matando as bolas ontem, né Gugu Eu acho que ele quer me pegar Ele quer que eu saiba, mas ele me pega Aí o Gugu sem